Música Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes Essa foi a frase mais ouvida durante a votação dos projetos em pauta na reunião ordinária dessa terça-feira 22 de novembro Todos os textos foram analisados e aprovados com tranquilidade Durante a comunicação pessoal, o vereador João Evangelista anunciou o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o transporte coletivo de Sete Lagoas A CPI começa os seus trabalhos tendo o vereador João Evangelista presidindo e o vereador Ismael como relator e a vereadora Marli como membra dessa comissão A CPI vai apurar supostas irregularidades na licitação que apontou a empresa vencedora para explorar o transporte público A denúncia foi feita pelo site G1 em agosto desse ano O requerimento que originou a comissão é de autoria do vereador Renato Gomes Já o vereador Milton Martins teve aprovado o requerimento onde convoca o secretário de Segurança, Trânsito e Transporte Silvio Augusto de Carvalho para prestar esclarecimentos na próxima reunião sobre contrato com a empresa que vai administrar o estacionamento rotativo da cidade pelos próximos anos Esse é o objeto de criação de 4 mil vagas de estacionamentos faixa azul Então a gente convoca para que ele possa nos explicar o motivo, a forma, como que isso vai funcionar na verdade Obrigado 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 Obrigado